Música Bom, essa imagem eu considero que tem tudo a ver com as mudanças climáticas, principalmente porque é um avião junto com a Taylor Swift. Foi um assunto amplamente discutido no último, pelo menos, último semestre aqui no Brasil. Justamente porque ela teve esse burburinho de que ela viajava, voltava, ia para os Estados Unidos e voltava para fazer suas turnês aqui, tanto no sul global quanto no norte global. A gente está aqui com essa informação que a Taylor Swift gastou em 2022 e que um ser humano normal gastaria 1.800 anos para poder produzir de carbono. Então você pode falar um pouco também sobre essa disparidade dos ricos e os mais pobres? Bom, no Centro Brasileiro de Justiça Climática, que a gente faz essa discussão entre equidade racial e promoção de justiça climática, a gente está olhando principalmente para as populações que menos contribuem, por exemplo, para a pegada de carbono, mas são afetadas por esse processo de utilização de pegada de carbono. É isso, galera. Vamos taxar os ricos, cobrar os ricos e acabar com os ricos também. Música